Música Toda nova empresa, principalmente genética, tudo que vem, que for para agregar dentro do sistema de produção, sempre é bem-vindo. O que eu vejo é que as empresas estão sempre muito focadas, porque é uma angústia do produtor, teto produtivo. E se você foca muito no teto, normalmente você vai perdendo em rusticidade. Então tem que ter um balanço, tem que ter um equilíbrio, mas a gente não pode esquecer de olhar para a sanidade do material e essa questão das resistências na nossa região. Nós estamos aqui em uma empresa de consultoria, tem uma grande área de atendimento, tem uma estação de pesquisa, somos parceiro. O teu foco é o meu foco, é buscar o que é melhor para o nosso cliente, que é o mesmo, o meu e o seu. O meu e o da empresa. Então, assim, acho que é sadio ouvir as empresas, é sadio ouvir as consultorias, é sadio ouvir os produtores e entender qual é a necessidade. E se você não tem essa discussão, essa proximidade, você não vai saber o que eu estou buscando. Se você não sabe o que eu estou buscando, você pode descartar o material que poderia ser uma solução para mim. Eu acho que isso aí é ser inteligente, é antecipar aos problemas, é encurtar caminho. Essa questão da proximidade, ela é tudo para você realmente entender o que o mercado precisa, o que o produtor. Então eu acho que essa questão de proximidade, realmente isso aí vale ouro. Muito bom, né?